Quatro tempos de oito minutos, sem colocar os pés no chão e uma média de mais de 10 gols por partida. Você sabe do que eu tô falando? Futebol, handball, roque sobre grama, polo aquático. Um esporte que o Brasil vem crescendo muito nos últimos anos e botando medo nos adversários. Ui, falei nada. Você sabia que esse foi o primeiro esporte coletivo disputado em Jogos Olímpicos? E que apesar de ser aquático, ele não foi inventado num país tropical. Reza a lenda que ele surgiu no século XVIII, na Inglaterra e na Escócia. Mas, oficialmente, ele começou em Londres, no século XIX. Não me atempo, polo aquático. Ele era mais parecido com o polo, só que no lugar dos cavalos, os atletas usavam barris. Cuma? Sabe aquelas brincadeiras que a gente adora fazer na piscina? De alundar o coleguinha, jogar água no coleguinha, segurar as pernas do amiguinho embaixo da água, empurrar a bola? Não pode. E se a falta for grave, o jogador é expulso da piscina por 20 segundos. Com três faltas graves, ele é expulso da partida. The End, Zé Fni, acabou pra ele. Mas, por ser um jogo que tem muito carinho entre os atletas, esse esporte já foi apelidado de rugby de piscina. Fofo, muito fofo. Os atletas nadam, em média, 2,5 km por partida. E é proibido tocar o fundo da piscina. Ficou sem fôlego? Eu fiquei. Pra arremessar, a tática é lançar o corpo pra fora da água, inclinar pra trás e o arremesso pode fazer a bola voar a 60 km por hora. As competições de polo aquático vão acontecer no Centro Aquático Maria Lenk e no Parque Aquático Olímpico, na Barra da Tijuca. Já comprou seus ingressos? Não? Nem eu. Então vamos correr pro site. Bora! Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri